São brincadeiras repetidas por todos, mesmo por aqueles que não têm experiência. Neve, por aqui, já não era vista há mais de 20 anos. O Minho acordou quase todo pintado de branco, num espetáculo de rara beleza. Há 26 anos, era o meu filho pequenino, e isto foi uma surpresa muito grande. Quando o meu filho saiu de casa mais cedo e me ligou, mãe, vai à janela que está no bar. Fiquei surpreendida e encantada com este cenário. Eu estive a fazer bonecos de neve, a brincar com ele, estivemos a nos divertir enquanto isto não derrete. Por todo o norte, estradas condicionadas, outras com trânsito cortado temporariamente. Com pouca visibilidade, é fundamental manter a distância entre os carros. Nos últimos tempos, nos últimos anos, não tem ocorrido esta situação, portanto uma situação inédita. inova, e daí eu deixaria mais uma vez o reforço a todos os contores desta ideia, para que circulem sempre nestas condições pela via da direita. As baixas temperaturas afetaram também algumas cidades litorais, como Vila do Conde e Pova de Varzim, onde não nevava há 30 anos. Mais para o interior, a história é a mesma. Eu vejo pela televisão dos outros lados. Agora aqui em Benagelos, estes anos todos, só agora. Há quanto tempo é que não nevava assim? Há 39. Já caí e tenho aqui o meu ombro lixado e o caralho. É um bocado chato, não é? Mas meu amigo, mas não faz mal nenhum. A vista compensa o resto porque está visto que, por agora, o norte é um autêntico postal. O que é um autêntico postal? O que é um autêntico postal?